Oi meninas, tudo bem com vocês? Meninas, hoje vocês vão me perguntar o que é isso, Esté, de novo. Isso aqui, meus amores, vai ser uma pulseira que eu vou estar ensinando pra vocês, tá? Super em alta, que eu já vi pra adulto, mas não vi pra criança. E a gente encontra muito em praia, esses lugares mais assim, tá? Bem, mais hippie. E praia a gente encontra bastante, que é com macramê, tá? Eu retirei aqui, meninas, um pedaço... Opa! Ai, tá, caiu aqui, rapidão. Eu retirei aqui um pedaço de 80 centímetros, tá? De fio de seda e dobrei ao meio, pra ficar 40 e 40. Mais um metro de fio de seda, que é chamado aquele famoso rabo de rato. Tá certo? Aí, o que acontece? Eu vou selar as duas pontinhas aqui, ó, que já tá cortada. Tá? Ó, eu vou selar. E vou deixar, mais ou menos, ó, cinco dedos assim, ó. Uma pontinha pequena, tá aqui. Cinco dedos, e vou fazer um nó aqui, tá? Deixa eu botar a minha esquerda pra marcar. Vou fazer um nozinho aí. Aliás, primeiramente eu vou, com o auxílio, eu vou prender. Tá? Você tem que estar preso. As duas pontas, tem que estar presa. Mais ou menos aqui. Aqui, assim. Isso, pra você fazer. Tá? Se não tiver preso, você não consegue. Tem que ter alguma coisa pra prender. Pronto. Prendi aqui. E vai ficar isso aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar o meu fio de seda, o rabo de rato. Vou igualar ao meio. Aqui. E vou dar um nó. E um nó bem consistente, tá? Bem justinho aqui. E vou dar um nó. Então, agora, eu vou fazer o que? Ficar um nozinho aqui. Eu vou fazer o que? Eu vou ver qual é, em uma das pontas, mas colocando a maior. Tá? Qual vai ser minha ponta maior. E vou dar um nó. Na minha ponta maior, que vai ser a ponta que eu vou me localizar. Como é que vai ficar certo, tá? Não precisa ser muito apertado, não. Pronto. Deu um nozinho. Mas, primeiro, não pula nenhuma parte do vídeo. Assiste completo. E me deixa um like, pelo amor de Jesus. Compartilha o vídeo. E indica para as amigas, tá? Porque isso aqui vai ser super alto. E agradeço muito a vocês as visualizações que eu estou tendo no último vídeo. Foi postado, acho que, uns quatro dias atrás. E adorei as visualizações, os comentários, tudo. Então, comenta, indica. Não esquece de deixar teu like, tá? E compartilha com força. Então, assim, ó. Tá assim. Uma com nó e a outra sem nó. A ponta que tá com nó, a gente vai jogar aqui embaixo. E a ponta que tá com nó, a gente traz aqui pra cima. Ficou aqui? Vai ter que pegar essa parte aqui e traz pra baixo. E a outra parte que tá com nó, a gente traz pra baixo também. E ele vai ficar assim, ó. E aqui a gente vai fazer. Tá? Aí agora a gente vai pegar o lado do nó, passa por baixo. A ponta do nó sempre por baixo. Vem por cima. Joga a ponta do nó por baixo novamente. E o movimento todo é esse aqui. Por baixo. Por baixo e cima. E aqui joga por baixo novamente. E aqui, ó. Aí aqui eu dei três pontinhos, tá? E eu venho aqui, ó. Com... É... Um coraçãozinho, tá? Um entremeio de pulseira. Ó. Por baixo. Por cima. E trago já por baixo aqui, ó. E aqui eu trago por baixo também. Ó. Aqui, ó. Pronto. Não precisa apertar muito, não. Porque senão vai fugir, tá? Aí aqui a gente joga por baixo. Faz dois pontos, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá, atrás pra cá, rapaz. Pronto. Fez o ponto atrás, embaixo do meio. Vem o outro aqui. A gente coloca o outro, tá? Eu tô colocando sete, mas quem quiser faz mais, dá pra fazer pra adulto. Com pérgula, outros meios, outro entremeios. E por aí a gente vai brincando, tá? Eu não vi porcega infantil feita com macramê. Eu só vi... É... Porcegas pra adulto, tá? E a gente trabalha com acessório infantil, então vamos trazer pra... O lado infantil. Aqui, ó. Simplesmente a gente vai fazendo isso, tá? Quando você der o primeiro ponto... É... Do macramê... Opa, eu errei aqui. Aqui... Aí você traz... Isso, ó. Errei não. Tá tudo certo. Ou errei. Tá vendo? Ó. Por baixo, por cima. É que eu trago por cima e por baixo. Deu o primeiro ponto do macramê? Lembra que tem que dar outro, tá? Aqui a gente deu três. Aqui a gente dá um, dois. Um, dois. Um, e eu vou fazer o outro. Sempre dois. Ó. Aqui. Gostaria muito do like de vocês. Que vocês compartilhassem. Que vocês indicassem o canal. Agradeço bastante. Eu recebi um elogio de uma seguidora. Através de uma amiga. Que a minha tava querendo um laço em si. E essa amiga indicou o meu canal. E ela falou... Poxa, é... Fulana. Eu gostei do canal da Esté. Porque... Não é aquilo. Como se fosse ensaiado. Ela é bem natural. Aí a pessoa disse... É, mas não se entrete muito não. Que ela é meia louca. Não é confiável não. Ela já me ajudou. E já me queimou na mesma hora. Ó. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pra vocês irem vendo aqui, ó. Tá? Aqui. Ele é assim. Quando a gente aí pega a prática. Ele se torna rápido. Mas quando você tá sem prática. E tem vários outros pontos do macramê. Ó. Aqui. A parte do nó sempre começa por baixo. Tá? É onde vai lhe guiar. É a parte do nó. Tá? Só pra te guiar mesmo. Não aperta pra forçar não. Pra ficar aquilo... Não. É só pra te guiar. Aqui, ó. Bem rápido. E as meninas. Juntamente com as mamães. Vão se apaixonar. Imagina. Um kitzinho. Porceira. Gargantilha. Tal mãe, tal filha. Gente. Seria top de linha. Ó. Colocando a última. Tá? E a gente vai fazer o arremate. Aqui, ó. Para... É... Fazer o arremate pra... Fazer... O fechamento dele. Tá? Tá? Pronto. Aqui eu vou... Só soltar um pouquinho aqui. Vai balançar um pouquinho a câmera. Pronto. Opa. E aqui. Vou soltar aqui. Toda a fita do Rex. Tudo isso, ó. Como ficou. Lindo, né? Ó. Ó. Já dá no braço da princesinha. Né? Aqui, ó. Aqui é o meu adulto. O adulto ainda levava mais outro. Ó. Pronto. Aqui, ó. Aí, aqui, meninas. Eu vou... Fazer o acabamento dele. Pra fazer o acabamento dele... É... Só um minuto aqui. Deixa eu pegar o negócio que tava aqui. E eu vou ter que reencontrá-lo. Pronto. Achei. E a bagunça na minha mesa total. Tá? Aqui, ó. Eu vou pegar... É... Esse fio aqui. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Um pedaço daqueles canudos de tomar refrigerante. Tomar suco. Um pedacinho. Por volta de dois dedinhos, tá? Ó. Coloco aqui. Aí, eu venho com esse aqui. E trago aqui, ó. E vou passando. Aqui, ó. Do quatro... Ou cinco voltinhas. Tá? Dando todas essas voltinhas. Eu vou pegar... O pedaço do... Do fio de seda. Trago aqui pra dentro. E ele vai sair aqui do outro lado. Volta, meu filho. Saia. Então, ele vai sair aqui, ó. Do outro lado. Eu vou dar uma marcaçãozinha nele aqui. Porque é pra não perdê-lo, tá? Tá? Aqui, meu filho, os outros. Ó, pronto. O nozinho é pra não perder. O outro nó é grande, tá? No cordão grande. Aí, aqui, ó. Eu vou puxando. Ó. Bem devagarzinho. Tiro o canudo. E vou, ó. Ó. Puxo. Que é pra ficar fixado. E não soltar mais nada. Ó. Aqui não vai soltar. Tá? De maneira alguma. E aqui é pra não soltar nada mais, tá? O que acontece? Então, vamos aqui. Aqui eu vou cortar o meio. Tá, ó. Ó. Cortei o meio. Vou selar. Ó. E vou pegar mais um pedacinho de cordão. Só que esse aqui tá grande. Mas eu vou pegar, tá? Então, assim. Eu vou pegar aqui, ó. E vou trazer mais ou menos aqui, ó. A gente vai fazer o acabamento dele, tá? Que vai ser regulável. O fechamento dele vai ser regulável. Mais ou menos aqui, assim, ó. Que dê pra entrar a mão. Ó. Ó. Tá? Que dê pra entrar a mão. Pronto. Aqui. Aí eu vou pegar esse pedaço aqui, ó. O mesmo pedacinho de... De canudo e coloco aqui em cima. Tá? Vou... Juntar esses dois aqui. Só pra... Dizer que não se perdeu. Deixa eu dar uns nozinhos pra não se perder. Peraí. Deixa eu vir aqui do lado de cá. Vou dar nozinho em todos aqui. Que é pra não se perder. E eu saber quem é quem. Pra depois eu sair desmanchando. A nozinha tá meio frouxo. Só pra eu saber quem é quem, tá? É aqui, ó. Como eu disse a vocês, eu venho aqui. Tá? É uma princesinha mesmo, tá? Ó. E coloco. Aqui. Eu venho com um pedaço de cordão. Tá? Razoavelmente. Acho que uns... Quinze centímetros. E vou fazer isso, ó. Pego meu cordão grande. E vou enrolando. Da direita pra esquerda. Ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete voltas. Eu dei aqui sete voltas, tá? É aqui. Eu vou pegar. Aquele pedaço maior. Do cordão. E vou passar por dentro. Da esquerda pra direita. Tá? E aqui tá, ó. O meu pedacinho de cordão. Aqui, ó. O meu pedacinho de cordão. Ó. E eu vou segurar aqui, ó. E ele vem puxando aqui. Pra sair o caninho. Tá? O canudo. Aí eu venho aqui, ó. Segura aqui naquela parte. Naquele cordão que não tá com marcação. Ó. E vou puxando do lado. E do outro. Que é pra ficar bem fixo. Ó. E depois vai se regular tudo. Ó. Ó. Depois vai regular. Porque aqui, ó. A princesa pode puxar pra aqui. Tá? Pode puxar pra aqui. O mesmo lado aqui, ó. Puxa pra aqui. Ó. Cadê? Ai, meu Deus. Ó. Puxa pro lado de cá. Vai ser pouco. Mas puxa pro lado de cá. A regulagem vai ser esse lado aqui, ó. Tá? Ela puxa aqui. Ó. Vem até aqui o fundo. Entra a mão. E a mamãe regula novamente. Tá? Ó. Totalmente regulável. Cadê meu pedacinho aqui? Rapidinho. Pronto. Apertadinho. Tá bem apertado. Aí aqui eu vou pegar meu pedacinho de cordão. Que eu fiz o acabamento. Aí corto bem rente. E dou uma selada. Venho aqui no outro pedaço de cordão. Ok. E corto bem rente também. Aqui, ó. Bem rentezinho. Ó. Pronto. Está aqui. Tá? Eu vou tirar esse nozinho aqui. E vamos brincar de dar acabamento nele agora. Né, meninas? Olha a hora do acabamento. A gente vai tirar tudo. Todos os nós. Tá? Deixa eu pegar uma agulha aqui. Com os nós mais apertadinho. Despertadinho. Aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Espero que vocês façam e vendam bastante. Vendam muito. E estimativa de preço. Olha. Como ele gasta mais cordãozinho de seda. Dependendo da tua região. Acho que dá pra vender. A uns... 10 reais. 10, 12 reais. Por aí. Tá? Deixa eu pegar aqui. Uma pérola. Pra dar acabamento. Pronto. Vou pegar aqui pérola. Pra dar acabamento. Só um minutinho. Vou pegar uma pérola rosinha. Vou colocar aqui. E o acabamento é simplesmente... Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra colocar duas. O mesmo buraquinho aqui. Acredito que não. Então, vai ficar um em cada buraquinho. Aqui, ó. Um em cada cordãozinho. Se puder deixar maior, tu deixa maior aí. Tá? Aqui, ó. E aqui, a gente vai colocar... Vou colocar nesses outros aqui. Eu vou igualar todos. Tá? Eu vou igualar todos aqui. Pra... Fazer. Já volto. Então, meninas. Tá aqui, ó. Nossa pulseirinha. Tá? Feita com fio macramê. Tá com fio de... É... Com o famoso rabo de rato. Que é esse cordãozinho de seda. E aqui, ó. É onde a mamãe vai regular. Tá? Aqui, ó. Puxa pra cá, ó. Aí, deixa apertado. Ela vem pra folgar. Aí, ela vai puxar aqui, ó. Até o final. Aí, entra a mão da criança. Tá? E aqui, ela puxa e regula. Ó. Puxa e regula pra ficar no tamanho certo. Não precisa amarrar. Não precisa nada. E aqui vai ficar toda a chitação. Tá? Então, beijo pra vocês, meninas. E aqui, ó. Só dar uma ajeitadinha aqui. E até o próximo vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E deixa o comentário de vocês aí. Tá? Na descrição do vídeo. Pra saber se realmente vai atingir... É... O que vocês realmente querem. E eu expliquei da melhor maneira que foi possível. Aqui pra mim, tá?